Salve meu povo, tudo bem com vocês? Cigana Kélida em mais um vídeo sobre o poder das ervas. Essas ervas que você tem na sua cozinha, essas ervas que você às vezes tem no seu quintal ou que tá de tão fácil acesso na sua vida e você acaba deixando mais abatido, né? Aquela erva que tá ali, que às vezes você acostuma, você fala, ah, será que tem mais benefícios essas ervas do que realmente para o que eu estou acostumada ou acostumado a usar? Então hoje nós vamos falar sobre o boldo e você vai perceber que o boldo, ele não é usado apenas no chá para problemas intestinais ou até mesmo problemas no fígado. Você vai conhecer hoje os benefícios do boldo e como você pode fazer para utilizar essa erva aí na sua casa. Você tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, olha, inscreva-se, deixe o seu like. Ele é muito importante para que você receba mais conteúdos aqui do nosso canal. E não só isso, quando você deixa seu like, o YouTube acaba considerando que esse vídeo é de valia para outras pessoas e aí automaticamente ele recomenda esse vídeo para outras pessoas remunerando a nossa casa espiritual, o que ajuda a gente a continuar com os nossos trabalhos caritativos aqui em São Paulo e também à distância. Então deixe o seu like que ele é muito importante. Se você quer uma consulta de tarô, rituais espirituais, limpezas de vidas passadas, esse tratamento de vidas passadas que tá revolucionando a vida de muitas pessoas, tem a minissérie completa aqui no nosso canal, você pode assistir, eu vou colocar mais vídeos também para você começar a conhecer esse trabalho, tá certo? Então os meus contatos estão aqui na tela, é só você me encaminhar uma mensagem que eu atendo você onde você estiver, tá certo? E depois também que você terminar de assistir esse vídeo, eu vou deixar um presente para você aqui na descrição, você quer conhecer um pouco mais das ervas e dos seus benefícios? Então é só você clicar aqui que eu vou te dar algumas dicas de algumas ervas que você pode usar aí na sua casa em seu benefício e também benefício da sua família, tá certo? Mas o nosso assunto hoje é o boldo. O boldo que em algumas religiões também é conhecido como tapete de Oxalá. E quando a gente fala de Oxalá, a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, a gente fala dessa magnitude do eu superior, né? Meu pai Oxalá, ou seja, meu pai misericordioso, né? Meu pai que tudo pode, que tudo transforma. E esse tapete de Oxalá, o próprio nome já diz, o tapete de Oxalá ou boldo, ele é utilizado para acalmar, trazer tranquilidade. Eu vou te falar agora alguns benefícios do tapete de Oxalá ou o boldo. Vamos lá então que eu vou te passar agora alguns benefícios dessa erva poderosa. Olha, a erva boldo ou erva de Oxalá, tapete de Oxalá, ele atrai limpeza, ou seja, limpa a sua alma e também mais profundamente, ou seja, ele atua não só na sua aura, como também no corpo etérico. A erva do boldo, ele traz, como eu disse, a calma, ou seja, a pessoa estando muito agitada, a pessoa estando muito nervosa, o boldo também vai colaborar para que essa calma chegue. O boldo também traz clareza mental, ou seja, quando você está muito tumultuado, muito tumultuada, você não consegue ter clareza sobre as decisões, você não consegue enxergar as situações como elas realmente são, e aí você acaba tendo pensamentos muito tumultuados, então o boldo ou o tapete de Oxalá te traz clareza mental para que você tome decisões mais confiantes. E quando a gente fala de clareza e fala de confiança, ele também atrai a própria, ou seja, ele atrai essa confiança na vida, ou seja, essa força de vontade de seguir em frente, essa força de vontade de continuar. E porque ele atrai tudo isso, ele também afasta o desequilíbrio tanto físico quanto mental. Aquela confusão mental da dificuldade que você tem de tomar decisões, a dificuldade que você tem de enxergar além, a dificuldade que você tem, de repente, de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são, então ele afasta isso. Uma outra coisa que ele faz é afastar a negatividade. Tudo aquilo que está próximo a você, do seu corpo, da sua aura, do seu campo etérico, ele afasta. Então, o boldo, o tapete de Oxalá, como eu disse no começo do nosso vídeo, ele não é só perfeito, ele não é só maravilhoso para problemas gastrointestinais. Ele pode ser usado sozinho como banho. Então, uma das formas que você pode utilizar o boldo é no banho. Esse banho, ele pode ser frio ou ele pode ser quente. Como que é esse banho frio? O banho frio, você vai ali, retira o boldo da natureza, ali do vazinho, e aí você vai macerando em um litro de água, aproveitando, já vai fazendo os seus pedidos, ficando com esse néctar do boldo na sua mão, né? Então, você já vai fazendo ali os seus pedidos, tudo ali naquela água. E depois do seu banho normal, o que você faz? O que eu falo de banho normal? Aquele banho que você toma no chuveiro, normalmente, né? Então, depois do seu banho normal, você vai pegar esse banho que você macerou ali com as suas mãos, já fazendo os seus pedidos, e vai derramar da cabeça para baixo. Esse banho de boldo, você pode despejar da cabeça para baixo, inclusive em crianças e idosos, tá? Você pode fazer tanto para criança quanto para idoso. Então, esse banho frio, e tem também o banho quente. O que que é o banho quente? O banho quente é quando você coloca a erva do boldo em um litro de água, ou até mesmo dois litros de água, e ferve, né? Você leva ali ao fogo e deixa fervendo. Quando levantar a fervura, você abaixa ali o fogo, desliga o fogo, tampa e deixa descansar por umas duas horas. E também depois do seu banho normal, o que que você faz? Você pega, despeja da cabeça para baixo. Uma outra forma que você pode utilizar o boldo para assuntos gastrointestinais, estômago, fígado, e também para limpeza e purificação, é através do chá. Você pode fazer também o chá frio ou o chá quente. O boldo, ele não tem um gosto muito favorável, mas ele faz e traz um benefício maravilhoso. Então, o chá do boldo frio, muitas pessoas já conhecem. Você macera ali as folhinhas do boldo, e depois você coloca um pouquinho de água, e deixa por mais ou menos uma hora. Depois você vai e toma esse chá frio. E o chá quente também, da mesma forma, você macera ali o boldo, e depois você pega e coloca a água quente, deixa ficar na temperatura que você gosta, e aí então você bebe o chá do boldo. Olha, ele faz maravilhas para o seu estômago, para o seu intestino, e também para o seu fígado. Há quem goste também de fazer escaldapés de boldo. Pra quê? Pra limpar os seus caminhos, né? E o escaldapé de boldo, gente, é uma bacia ali com um pouquinho de água. Você vai macerar o boldo, esfregar o boldo nessa água, e colocar os seus pés ali, mentalizando coisas boas pra você, pra sua família, né? Tudo que você deseja. E ele vai limpar ali os seus passos, os seus caminhos. Então, esses são os benefícios, tanto para o corpo, quanto para a alma, do boldo. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e baixar o seu presente que tá aqui na descrição. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.